Você sabia que é possível fazer pós-produção dentro do próprio V-Ray? Bem, antes de falarmos mais sobre isso, deixa eu te explicar o que é pós-produção primeiro, né? Basicamente é o seguinte, quando nós renderizamos aqui no V-Ray, ele nos entrega uma imagem com o resultado das configurações que a gente mexeu, certo? Mas, e se depois de passar vários minutos, quiçá várias horas de render, você percebe que a sua imagem poderia ter um pouco mais de brilho, ou até um pouco mais de contraste, ou até mais a saturação que você gostaria de equalizar, um pouco mais a claridade, enfim, você quer dar um tipo de retoque. Mas aí você para pra pensar e tem que voltar a mexer em todas as configurações novamente do V-Ray e fazer um novo render. Isso vai levar todo um tempo, né? E se for possível você fazer essas pequenas edições, porém que dê um upgrade significativo na sua imagem em apenas alguns segundos, ele ia ser bom, não é mesmo? Pois então, a pós-produção, como o nome já diz, é a produção que você realiza após a renderização, e geralmente ela é feita em editores profissionais de imagem, como o Photoshop. Porém, agora eu vou te mostrar uma forma muito simples e rápida de fazer esse tipo de edição da sua imagem dentro do próprio V-Ray. Bem, para que isso seja possível, é necessário primeiramente você já ter feito alguma renderização, certo? Com a renderização finalizada, você entrará nessa janela do render, que se por acaso a sua não estiver aberta, basta você clicar nesse ícone aqui do Frame Buffer e ela se abrirá. Em seguida, aqui embaixo, você vai buscar esse botãozinho aqui, bem no cantinho, e clicando nele aparecerá esse painel na esquerda da janela. Gente, aqui está o ouro da pós-produção do V-Ray. Você poderá explorar o que faz cada uma dessas configurações, porque basta você habilitar aqui nesse quadradinho, e aí você pode mexer à vontade aqui nessas opções. E se por acaso ficar ruim, desabilita o quadradinho, que automaticamente sua imagem volta para o render original. E se por acaso você, ah, não gostei, eu quero voltar para as configurações originais, como é que eu faço? Você pode resetá-los, vindo aqui nesse ícone, e em seguida, clicando em Reset. E pronto, pode começar do zero novamente. Muito legal isso, né, gente? Aqui você tem essa opção do Exposure, onde poderá aumentar e diminuir a claridade da sua cena. Aqui você pode mexer até no contraste. Aqui você mexe no balanço de branco da sua imagem, podendo deixá-la com um tom mais quente, ou com um tom mais frio, dependendo do seu estilo. E aqui você poderá mexer na saturação da imagem. Eu geralmente uso essas três primeiras opções, e esse Curve aqui embaixo também, onde você clica aqui nesse pontinho, e depois, na outra ponta, você mexe para cima ou para baixo, e vai equalizando a claridade e contraste da sua cena. Então veja que de forma muito rápida, dentro do V-Ray mesmo, você já poderá dar um upgrade muito legal nas suas imagens, já facilitando a sua vida de forma muito simples. Depois que você fizer as edições, clique nesse disquete aqui para salvar a sua imagem, e salva no formato que você deseja. Prontinho! Faça um excelente uso dessa ferramenta de pós-produção dentro do próprio V-Ray. Grande abraço! Tchau, tchau!